Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais Ah, eu quero ver, eu vou assistir, eu vou assistir, eu vou assistir, eu vou assistir, eu nem sou fiado, a galera pergunta, ah, não sabia que o Diego era gay Você não é gay, quem diz que o Diego é? Personagem Eu sou pansexual, eu pego mulheres, homens, idosos, gestantes Ele come cupim Come tudo, né Diego, você come tudo É o que tem, né? Idosos, gestantes Você come idosos e gestantes também Mas por que você faz isso? Porque é um puta louco É igual que transa qualquer coisa Esses dias eu saí com uma humorista aqui de São Paulo Aí eu fiquei com a humorista, com os amigos da humorista Eita, virou uma suruba É, mas é por causa que eu tô solteiro, né? Você tá diferente Ah, eu fiquei casado, ele não fazia não Peraí, você ficou com a humorista, os amigos da humorista Mas isso ao mesmo tempo ou parcelado? Ao mesmo tempo e parcelado É que uma noite dura um tempo, né? Eu não posso falar o nome dela, mas eu não Conto depois pra que daí na próxima hora que tá sobre entrega Mas eu acho que eu já sei quem é Não! Não! Não te assustou Caralho É conhecida? Só pra saber É, é conhecida É mesmo Será que eu sei quem é? E eu beijo bem pra caralho, irmão Você sabe Chega aí, irmão Essa eu quero ver Chega aí, irmão É maravilhoso Eu sou casado Palito queimado, papai Se não fosse Chega aí, irmão Eu tô pau podre É Sabe quando você tá meio pau podre? Palito queimado É, você tá meio Palito queimado Sabe aquele deck de piscina que já foi bom? Mas tá meio podre É, precisa dar uma reforma Sabe o deck de piscina? Precisa passar um... Pô, era do caralho Ele deu uma abandonada no deck de piscina Tá com um limo, né? Não, precisa raspar Precisa restaurar Trocar algumas madeiras Mas é quanto falou Palposo Precisa passar o de peroba, verniz É, precisa dar restaurar Precisa dar um tapa no deck Não, consertar uns pedacinhos de madeira Uns preguinhos novos Que tem umas ferpas saindo em finca no pé E dá um tapa no deck, né? Dá um tapa no deck? Ah, no deck A gente já tava... Ah, meu Deus Eu sou nervosa Foi sem querer, gente Foi sem querer Eu tô com pouca pica no meu cu Mas enfim... Eu também, menino Desculpa Eu tô com pouca... Casada, cara Ai... A Sil também tá com pouca É, eu vejo valsico, né? Não, é que a gente é casado, né? O carioca, a gente sabe Eu adoro Não, eu gosto de ser casado Mas a vida tem os seus problemas Mas voltando a Sil Eu amo, eu amo Você quer falar alguma coisa? Não, não, tô ótimo Não, então Quer falar mais alguma coisa de dar o cu ou não? Não, não, não Não, não, não